Se você vier, pro que der e vier, comigo Eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva Se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar, pedaço de qualquer lugar E neste dia branco, se branco ele for Esse tanto, esse canto de amor Se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo Se você vier, pro que der e vier, comigo Eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva Se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar, pedaço de qualquer lugar E neste dia branco, se branco ele for Se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor Se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo Comigo, comigo, comigo 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 Amém.